Olá, estamos ao vivo. Hoje começamos um pouquinho atrasado, porque acabou de sair o episódio do Caixa de Histórias. Estou até compartilhando o episódio. Enquanto isso, é um momento que, se vocês puderem, compartilhando o episódio também, aqui o episódio não, a live nas suas redes sociais, vai ser muito legal. Ainda não está aqui no Facebook, não está no grupo, né? Não, ainda não posso. Se puder já compartilhar também, eu agradeço. É que eu não tenho link, eu estou vendo pelo Hangout, não estou vendo o link do YouTube, deixa eu pegar aqui. Tá, já te mando. Ok, vou postar agora aqui o link da live. Acabou de cair. Deu certo agora? Acabou de cair o do capítulo, o do episódio dessa semana. Isso. Agora já está. Corre, corre. Ok, estamos no ar, mostrando sobre a live nas redes sociais. Quem entrou aí, aquele clássico alô, vocês puderem ir mandando, e também compartilhando o episódio nas redes sociais. Acabei de postar. Cada like conta muito. É isso aí. E aquele esquema, para vocês participarem, vocês podem comentar no Twitter, ou na página do Facebook, no post do episódio. Ok, só compartilhar agora. Tá acabando os meus compartilhamentos. Quase compartilhei tudo. Desculpem a correria, gente. Acabou de sair o episódio da semana, que é sobre o Ana Karenina. E hoje a gente vai conversar aqui sobre o homem que amava os cachorros. E aí, acho que compartilhei em todos os lugares. Vocês podem ver, estamos com câmera nova. Acredito que a qualidade da imagem está mais bacana. Me dê um feedback, se a imagem está melhor, se está mais bacana. Deixei o quadro mais fechadinho também. Você vê que está só espuma, não está aparecendo a parede além da espuma. E é isso. Então, como eu disse, vocês podem mandar mensagens no Twitter, ou no post do Caixa de História, na página do Caixa de História, ou também aqui no chat, ao vivo, que é onde a gente participa. Deixa eu ver se conseguimos outro participante aqui agora. Bom, ok, vamos lá. Já chegou bastante gente. Deixa eu... Vou ligar aqui uma outra luz para ficar melhor. Pronto. Bom, hoje então falaremos... Deixa eu chegar na capa. Para a capa. Ok. O Homem que Amava os Cachorros, como sempre, quando é possível, eu prefiro a versão Kindle, porque é mais fácil para as narrações na cabine. Lançado pelo Leonardo Padura, autor cubano. E esse livro, ele conta a história tanto do assassino do Trotsky, quanto do próprio Trotsky. E há uma terceira história, que é a de um escritor, um escritor jornalista, que de repente encontra o assassino do Trotsky no fim da vida e tem essa conversa. E a gente fica meio em dúvida, porque o Leonardo Padura, o Merigo, diz que, no episódio que há uma entrevista com o Leonardo Padura, diz que não, esse jornalista não é alter ego meu. mas a gente sente um pouco isso. A gente sente como se o livro fosse escrito por esse jornalista que aparece no final. Não é isso, Rodrigo? Sim, com certeza. Ele é um livro que, pelo menos para mim, ele me impactou muito, porque aquele tipo de livro que você termina, você criando mais coisas do autor, me deu, vamos falar assim, o mesmo nível de adição do 100 Anos de Solidão. Sabe? Aquele que você termina, e você, caramba, eu preciso ler mais coisas desse cara, eu preciso ler mais conteúdo dele. Bacana. Bom, Leonardo Padura, autor cubano, ele era conhecido antes por novelas policiais. E aqui a gente tem um romance histórico. E é interessante da gente ver como é essa coisa desse romance histórico nesse escritor que tem essa escrita ágil de romance policial. Então, você vê como ele trabalha as tensões, apesar da gente já saber o que vai acontecer, que é um dos pontos altos do livro. O que você acha disso, Rodrigo? E eu, assim, como eu te falei, eu conheço bastante, eu comecei, falando assim, eu comecei a ler sobre Trotsky, sobre Lenin, sobre Marx, quando eu era pequeno, por volta dos oito anos de idade, por conta da família e tal. Então, eu tinha uma visão, sempre, até meus vinte e poucos anos, eu era, eu me considerava trotskista dentro do que seria o viés de esquerda. Então, ele sempre foi uma pessoa, assim, que, de opiniões muito fortes, e que eu gostava muito, mesmo, com todos os defeitos que ele tinha. Então, para mim, foi muito prazeroso poder ler o livro, em que ele romanceia certas coisas, porque eu conhecia muito da parte dele até a Revolução e até ele ser expulso do partido, e muito pouco depois do exílio dele. Então, para mim, foi revisitar coisas, para mim, foi um pouco de revisitar a infância e a escrita do Padura, por mais que ele seja cubano, e talvez, não sei se a tradução ajudou em alguma coisa ou não, o tradutor, mas eu me senti muito próximo. Eu percebo que, assim, a América Latina, em geral, a gente, lendo coisas de outros escritores da América Latina, a gente se sente meio próximo. Ele tem alguma coisa ali que você se identifica. eu não sei se é só para mim, mas é uma questão dessa. Sim, 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 tem... É o que eu comentei com o Merigo no podcast, que as referências que a gente tem de romance histórico fortes, são Cornwell, por exemplo, e é uma coisa muito distante, é quase que o reino das fadas para a gente, porque a gente está muito próximo a ver fantasia medieval e, apesar de não ser fantasia, ser romance histórico, a referência nossa de fantasia medieval acaba sendo muito forte. E aqui, de repente, a gente tem esse cara latino, que tem essa pegada latina contando a história e, sabendo que é um escritor de romances policiais, então, ele mistura já esse tom latino com essa tensão policial e traz um gostinho diferente na escrita que diz muito para a gente que é brasileiro, que é latino. Eu fiquei até com, assim, ele mesmo fala que o Homem que Amava os Cachorros ele copiou, ele puxou esse nome de um livro do Richard, ai meu Deus, do Richard que eu até achei esse conto, que ele é bem antigo, ele é um conto de 12 páginas, bem curtinho e até deu vontade, porque quando a gente lê o livro, justamente o que você falou, ele conta a história de dois homens que amavam os cachorros e não um. Na verdade, três, Ah, sim, 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 o Ivan também, mas o Ivan como o fio condutor que une as visões, mas ele puxou isso lá dele e eu fiquei com muita curiosidade mesmo, eu baixei aqui o livro também, esse é um conto curto, 12 páginas, dá para ler depois aqui e eu, a primeira vez que eu ouvi falar desse livro, uma coisa que eu pensei, eu pensei que ele ia se tratar de Tchê, sabe por quê? Porque na biografia do Anderson do Tchê, ele fala, ele tem pontos muito cruciais da história do Tchê que tem a ver com cachorros, com o modo como ele está tratando os cachorros, isso dá para fazer uma, uma, um paralelo com a forma como ele vê as pessoas e tal, aí eu pensei que era isso, e quando eu peguei, que aí eu falei que era do Trotsky, aí eu comecei a olhar, e acho que até foi uma descoberta mais legal para mim, legal também a forma como ele se aprofunda, ele tem muito pontuação, vou te falar, fontes históricas, ele usou fontes históricas bem, bastante, e uma coisa que, eu fui ler outros resenhistas de livros deles para participar do podcast, e uma das coisas que eu li é que ele comentou, por exemplo, tem um livro que ele conta a história lá do Mário, do detetive dele, que ele faz, ele usa fatos históricos também, só que ele usa fatos históricos mais romanceados ainda do que o livro, talvez até tenha sido uma escolha dele, ele mesmo, em entrevistas, ele fala que ele sofre de uma terrível falta de criatividade, e ele falava assim, tudo que ele pega é real, aí ele comenta que, por exemplo, tem um político cubano lá que ele retrata que vai para Miami, e aquele político cubano que ele pegou, ele juntou de quatro políticos que existiam de fato, ele a mescla de quatro, então ele realmente, mesmo nos outros romances do detetive policial Mário Conte, ele já tinha isso, talvez ele entrou num nível a mais, e até eu fiquei em dúvida, sincero, uma das coisas que me atrai para tentar ler os outros livros dele é por que a escolha, se ele sempre trabalhou com aquele personagem já nos contextos históricos, por que ele mudou? Por que dessa vez ele quis ser o escritor falando do homem que amava os cachorros? Não sei, eu não conheço os outros livros dele para ter essa referência, mas é uma reflexão interessante. Não, é porque eu fui ler outras resenhas, eu também não tenho esse nível de conhecimento para, já não li ainda os outros livros deles e fiquei, fiquei assim, falei, poxa, será? E se você ler no prefácio do livro ele ainda fala, continua sendo para a Lúcia o livro, então eu também fico com essa sensação que você passou de que, poxa, o Ivan escritor e o autor, o escritor da ficção e o escritor real, tem umas horas que ele se mesclou muito, a gente sente realmente que se não foi primeira pessoa é alguém muito próximo dele que contou esses fatos para ele. Pode ser. Mas é interessante essa coisa então de termos, como você disse, dois homens que amam cachorro, a vítima e o algoz, porque é justamente isso, a humanização das pessoas que vêm no cachorro, na relação com os animais e é interessante isso porque é um pouco aquela coisa de não temos vilões, temos pontos de vistas, temos formas diferentes de enxergar. Confrontos de narrativas, né? É, e confrontos de ideologia também, tem várias coisas, mas não é simplificado de essa pessoa está certa, essa pessoa está errada, é um pouco além, é um pouco mais amplo isso e é interessante como isso é nos apresentado. Um olá aí para o Jorge Mauro que deu um boa noite aqui no chat. Boa noite. Novamente, repetindo, quem quiser participar aqui, comentar sobre o livro, tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode mandar pergunta no chat ou no Twitter do Caixa de Histórias, arroba caixa Underline Histórias ou no Facebook do Caixa de Histórias, facebook.com barra Caixa de Histórias Podcast, que lá tem um post, pode comentar no post fazendo perguntas, o post está dizendo que estamos no ar, naquele post você pode dizer o que você quiser. Bom, para continuar, Rodrigo, vou pedir então que você traga para a gente a sinopse do livro. Então, O Homem que Amava os Cachorros, ele conta a história do assassinato de Leon Trotsky por Ramon Mercader, seu assassino, contado através dos olhos de um escritor que conheceu o Ramon Mercader já nos seus últimos dias de vida. Então, ele vai contando essa história e eu acho muito interessante porque ele conta desde o momento em que o Trotsky não era Trotsky, porque, afinal de contas, não é o nome dele efetivo, o Liev Davidovich, então ele conta desde o momento que ele troca, que é a partir do momento que ele sai da Rússia. Então, eu acho que ele é um romance, ele é romanceado, mas ele tem muitas fontes históricas e, sim, livro fantástico. Bacana, é. Tem três linhas narrativas, né, você tem, o livro, inclusive, começa com a linha narrativa do autor, que é aquele personagem mais orelha, aquele personagem para a gente se identificar na história, ser um cara comum dentro da história, né, e a gente não sentir que ele está falando de avatares históricos sem alma, mas pessoas, seres humanos, assim como eu, você que está ouvindo, o Rodrigo aqui, né, e começa até ele fazendo um paralelo, porque ele começa o personagem de luto, o que é significativo para você falar do assassinato de um líder, de uma visão política, de repente, assim, que representa o luto, o luto do ideal, o luto de um sonho, talvez o luto do sonho socialista, não, vários pontos de vista você pode associar a isso. E o cara está vivenciando o luto da esposa, o primeiro capítulo, que é o que eu narro no podcast, é sobre essa morte da esposa, associado a um tufão tropical de nome Ivan, que é o mesmo nome do protagonista, né, e é interessante como isso, que a vida dele é arrasada, ao mesmo tempo que esse tufão sai arrasando tudo, então, ele está se arrasando ou está sendo arrasado, essa dicotomia é uma coisa que tem no livro inteiro, não à toa, a gente está vendo a visão do algoz e da vítima, certo? Sim, e eu acho que nesse primeiro capítulo, uma coisa que é legal é que ele vai se comentando, ele constrói a imagem do do autor simplesmente comentando como isso era em relação à esposa dele, por exemplo, a questão dele ser ateu, a esposa tentando colocar ele para a cristandade, então, essas questões, essas sutilezas, eu acho que ele apresenta muito bem a característica da personagem, do personagem, sem ser muito, sem tentar ser, ele é explicativo sem ser explicativo muito óbvio, né, ele tenta fugir um pouquinho do óbvio, concordo totalmente, ele escreve muito bem, isso não dá para negar, é um super escritor, aí temos as três narrativas, perdão, a primeira narrativa é desse Ivan, que até então, ele começa contando a história dele, como ele foi parar onde ele está, que é meio que num fim de mundo de Cuba, e por que diabos ele foi parar lá, e aí, é porque o cara é um pouco rebelde, assim, ele acredita no socialismo, mas ele é aquele cara que tem uma visão crítica, ele não é aquele cara que aceita tudo e obedece tudo como uma religião, o que é uma crítica do autor também, eu não acho que o autor está criticando o socialismo, a visão de esquerda, eu acho que o autor até possa acreditar numa visão política mais à esquerda, com certeza ele não é um cara de direita, mas, ele é contra a visão como um time de futebol, como a gente faz hoje com a nossa política aqui, nesse nosso Game of Thrones nacional, que cada lado defende o seu lado com unhas e dentes, e não acha que pode haver uma conciliação de ideais, um meio termo, é tudo ou nada, isso eu acho que é uma visão perigosa, e ele fala disso, da visão, o quanto ele foi punido para não ter uma visão unilateral, que defende tudo, quer dizer, ele fala dos lados bons de um cara, de uma situação política, mas ao mesmo tempo ele fala das angústias, do medo desse cara, como não, isso basta para ele ser indicado como contra-revolucionário, sabe? Exato, mas até aí, ele, por exemplo, se você for ver uma entrevista do Padura mesmo, ele é assim também, e ele mesmo, ele é uma pessoa que ao mesmo tempo que ele é de esquerda, ele se considera de esquerda, ele defende, ele vê também todas as questões da distopia que virou, então ele comenta até na última, na contracapa, no fundo do livro, se você olhar, ele comenta sobre a transformação, então o pano de fundo é a transformação do sonho utópico socialista numa distopia, na distopia burocrática que virou, isso, e ele, eu acho que talvez isso, ele coloque no cenário cubano, que é o cenário dele, né, de falar dos cartões com comida regrada, com todas as limitações que ele tem, e eu acho que ele, no fundo, a sensação minha, né, é que ele está se expressando, e talvez isso tenha, por exemplo, para mim, enquanto adulto, ter me ligado mais na história, porque eu, a gente se sente assim, né, quantas vezes você está olhando, ou está até numa religião, ou está em algum ambiente social, que você concorda no geral, mas tem detalhes que você critica, que tem detalhes que você não concorda, e ele vai colocando isso ponto a ponto de uma maneira aponderada, ele vai colocando esses problemas ali, mas tudo como ponto de fundo, ele vai falando, olha, foi uma coisa foi levando a outra, ele vai sendo, ele vai falando das consequências, né, uma coisa levou a outra, que levou a outra, que levou a outra, e a partir daí ficou interessante que acontecesse o assassinato, porque que era imperativo isso acontecer, eu acho que esse fio condutor dele mostrar as coisas, eu acho que assim, não colocar um determinismo, a coisa, foi acontecendo. Bom, e é interessante que assim, o fato dele colocar o Trotsky, o assassino dele, é interessante porque o Trotsky é uma figura de esquerda vista com um pouco mais de simpatia de forma geral, né, não que ele não tenha coordenado gente e causado a morte de pessoas, né, às vezes até inocentes pelo que ele acreditava, pelo ideal, achando que eram sacrifícios por um ideal, mas, pelo menos no livro ele tem algumas crises de consciência quanto a isso, né, se aconteceu na realidade eu não sei, mas, só o fato dele se opor ao Stalin, que é o maior genocida da nossa história, maior do que Hitler, né, o que é assustador, a gente acaba tendo alguma simpatia dele só por ele ser contra esse cara que é um exemplo de um absurdo que pode se tornar a fé, uma ideologia política, né, você acaba perdendo sentido, né, se você se torna um monstro e causa uma opressão assim, qual o sentido de toda a revolução? Bom, enfim, talvez... Mas aí a gente faz até um... Ou, Giga, talvez a gente até faça um link aí com cenas de solidão, porque em cenas de solidão ele utilizou até o Gabriel Garcia Marques, ele usou um pedaço de histórias do avô dele, que ele falando sobre a revolução que chegou a um ponto de que pra ter o poder você tinha que se livrar dos conceitos iniciais da revolução, que no final das contas a revolução era por poder e aí quando se chega ao poder todo o resto deixa de fazer sentido. Ou, a bandeira é só pra se vender. A bandeira é só pra se vender pra se chegar ao poder. Depois a ideologia se deixa de lado. No caso do Trotsky, dependendo do autor que conta a história dele, ele chegou a um ponto, assim, eu lembro isso, isso pra mim, eu acho que muito cedo, eu li, se não foi com uns 10 anos por aí, dele falando assim, que uma das coisas que os soldados reclamavam do Trotsky era, tipo, ele tinha, ele era altamente rígido, mas era rígido num ponto, por exemplo, que ele não permitia que os soldados abusassem das mulheres dos vencidos. E isso, era um dos motivos, assim, que o Stalin, dentro dos motivos que ele elencou pra tentar tirar o Trotsky, ele falou, poxa, você tá vendo, tá afetando o nosso exército, deixa o exército. Então, era uma coisa, assim, num nível que, pelo poder, ele chega assim, olha, um tem alguns limites e dentro dele, ele é genocida também, matou muita gente, com certeza, chegou um momento, mas ele tinha alguns limites morais que o outro não tinha. E isso chega um ponto, assim, que você vê aquilo, é um, você lê aquilo e fica meio entranhado na gente. E, com certeza, o Stalin, depois lá do relatório Khrushchev, né, que a gente conheceu um pouco mais de como é que foi esses anos de chumbo, não acho que deva existir ninguém que defenda. Pois é, pois é. E aí, então, a gente tem a narrativa do Stalin, que começa, do Stalin não, desculpa, do Trotsky, que começa com ele sendo, começa ele preso perto da fronteira e depois, e depois todo, ele sendo exonerado do país, indo para a Turquia e depois para a Espanha, né, para o México, aliás. Sim, sim, sim. Não, tranquilo. Quer continuar? Continua, por favor. E aí, então, no México, fica até na casa da Frida Kahlo com a Rivera, que no filme Frida a gente vê essa passagem também, o que é muito bacana, a gente vê as diferentes interpretações do mesmo acontecimento. e a gente vê ele com angústia, ele com os medos, ele até pensando será que eu estou fazendo certo ou não, ele pensando em relação aos filhos, o que ele está deixando para os filhos, os filhos vão ser perseguidos por minha causa, será que esse filho que não gosta de política é aqui no fundo quem estava certo ou não, e esses questionamentos que tornam ele humano, além da questão da relação com a sua cachorra e todo o amor que ele tem quando ele fica triste, quando ela morre e tudo. E a dificuldade que foi dele trazer, ele teve que convencer o carcereiro a deixar a pessoa que ia transportá-lo no trem, acho que esse ponto aí deve ser a parte do romance que é onde ele demonstra assim, olha, fazendo de tudo para poder trazer não só a família, mas a cachorra como parte da família. Sim, sim, é muito interessante isso. O Daniel Afrei, um alô aí para você, ele diz que esse nosso debate sobre ele perder o fim, perder o sentido, lembra muito a Revolução dos Bichos, que é a crítica direta sobre isso, tanto é que a Revolução dos Bichos você tem figuras diretas, você tem a figura do Trotsky, que é o porquinho que foge da fazenda e é perseguido e depois ele vira o inimigo mítico dentro da fazenda e você tem a figura do Stalin, que é o porco que ocupa. Então, claro que ele vai lembrar tudo isso. A sua outra pergunta eu estou guardando, daqui a pouquinho eu faço. Bom, e continuando aí a gente tem a terceira narrativa, que é a narrativa do assassino do Trotsky, qual que é o nome dele mesmo? Ramon Mercader. Isso, do Ramon Mercader que começa ele se encontrando com o Ivan porque ele tem dois cachorros que ele ganhou da Rússia e ele brinca com os cachorros na praia, ele passeia com os cachorros. Você vê que é um cara que está meio amargurado com a vida, meio derrotado até sobre certos aspectos, né? Que é aquela coisa, né? O cara que é o testa de ferro, que é o cara que é o cara da ação, que vai lá, faz, e depois fica marcado pela história como um criminoso. Como é que é esse cara? Mesmo ele eventualmente tendo sido justificado para um partido ou não, como fica? E como fica historicamente também a visão dele depois de ver o que foi o Stalin e o cara pelo qual ele assassinou o outro líder, né? Então, isso também não é fácil para o cara. E começa a mostrar desde o começo da carreira dele, da mãe que ele teve, que já foi uma figura complicadíssima a mãe dele e o pai. Então, ele já tinha também essa dicotomia pela relação da mãe e do pai, porque o pai era um empresário, então era o capitalista contra a revolucionária. E sobre um aspecto ele odiava o pai, de repente ele se questiona se ele estava certo em odiar o pai ou não. E é muito interessante isso, porque ele ama o pai e odeia o pai. Diga. E eu acho que um negócio legal é quando a mãe dá a missão para ele e para saber se ele seria capaz de fazer, ele pede para matar o cachorro. Ela pede para matar o cachorro que ele tinha naquele momento. Ou seja, mate quem você é, mate a sua humanidade, mate o seu cachorro, mate os seus amores, mate tudo o que você é, que é o que ele precisou fazer. E assim, é interessante porque assim, com relação ao pai, ele ama o pai pelo carinho do pai, mas odeia o pai ideologicamente. E a mãe, ele ama a mãe ideologicamente, mas odeia a mãe porque ela é uma mãe horrível. como mãe, sabe? Então esse lado de carinho, é complicado porque os pais acabam sendo realmente esse oposto. Então novamente a gente vê o autor trabalhando tão bem essa questão das dicotomias ao longo do livro, né? Sim, sim, com certeza. Não tem nem o que falar. Essa fica muito clara e muito clara a linha tênue que foi guiando ele até se tornar um assassino. Que fatores motivacionais ele tinha? Porque com uma mãe daquela que era tudo pela revolução, e exigir uma firmeza dele de propósito, eu acho que é muito claro, até a influência que eles tiveram nessas decisões dele. Bacana. Bom, a outra pergunta que o Daniel tinha feito aqui é se a gente não acha que o autor não levantou bandeiras para evitar problemas ou uma censura prévia da obra, alguma coisa assim. O que você acha, Bamontes? Acho que não. Até porque ele continua sendo de esquerda, ele tem uma... ele mora na casa que foi dos pais dele, ele tem uma questão, ele tem uma convivência bem pacífica com o governo cubano mesmo, criticando, ao contrário de outros autores, com certeza. Tem certas coisas que você conhecendo Cuba, se... assim, eu conversei com pessoas que foram para lá de turismo ou mesmo... tem coisas que você sabe de lá que você... poxa, é muito difícil apoiar, mas o Padura, ele tem uma crítica muito focada, se você ver que ele não... é uma crítica desapaixonada, eu acho. Eu acho que a chave é essa. Ele não está propondo, olha, Cuba tem que virar uma nova Miami. Ele não fala isso, ele está falando o seguinte, olha, o governo, a situação que nós temos hoje em Cuba por conta do socialismo tem problemas nesses pontos. E ele passa esses pontos, mas sem... eu não vejo ele ser panfletário. Na leitura, eu não senti ele panfletário, eu me senti muito mais uma pessoa frustrada com certas coisas que deram errado. É interessante isso, eu concordo com você, eu não acho que ele estava querendo evitar alguma coisa ou ele tinha medo, eu acho que a mensagem que ele queria passar era outra mesmo. Eu acho que ele quer focar aqui justamente nessa coisa de ter uma visão mais ampla, olhe o mundo maior, sabe, não encare as coisas de uma maneira pouco crítica, né, de uma maneira apaixonada e pouco crítica. Tenha o seu senso crítico o tempo todo. E isso diz muito para a gente, isso é uma discussão inclusive que eu vejo acontecendo até na própria esquerda nacional, por exemplo. Porque você tem setores da esquerda, algumas minorias, o lado feminista, a luta contra o racismo, né, do movimento negro, e às vezes você tem partes da esquerda que diz, olha, vocês estão sendo radicais e vocês estão desagregando, não dá para questionar tanto assim, vamos primeiro se agregar ou não. E esse questionamento de você, quando você faz questionamentos, quando você tem autocrítica, você diminui o poder frente ao inimigo maior, é uma coisa que sempre houve nos movimentos políticos. E na esquerda sempre foi muito forte isso. Tanto é que aqui a gente está vendo um livro que é o assassinato de dois, de um cara da esquerda para o outro cara da esquerda, né. Então a esquerda sempre teve esse ponto de até que momento a gente tem que ser autocrítico, até que momento a gente tem que se apoiar porque o inimigo é maior e a gente é pequeno diante dele, se a gente se lutar contra um outro, a gente vai ser sempre arrasado porque é o que o capital sempre fez. Ele sempre dividiu o povo em nichos, em tribos diferentes para que a população não se agregue, não tenha essa força da maioria, da população junta, né. Então ele trabalha isso, eu acho, aqui nesse livro, sabe, nessa questão de a importância da autocrítica mesmo diante da ameaça da gente ficar pequeno. O que eu acho que a gente tem que fazer é aprender a lidar com visões diferentes do mundo e aí eu digo que vai além da esquerda, inclusive na sua relação política da esquerda com a direita, você tem que sempre pensar em ter um diálogo sempre aberto porque este diálogo não necessariamente mata a discussão, o avanço político porque através desse diálogo a gente consegue chegar no que é o mais essencial e esse essencial é uma coisa que eventualmente todo mundo quer, não é? O que você acha disso? Sim, sim, eu concordo em termos de divisão. Tem correntes na esquerda que realmente eles falam que todo tipo de... a divisão tem que ser tem que ser como é que se fala? É um sentido bem grave mesmo, ela tem que ser destruída. Toda forma de dúvida tem que ser acabar-se e por acabar-se você tem N momentos N fases até o tipo de eliminar a pessoa mesmo. Então, na própria Revolução Russa os intelectuais eram úteis até o momento que eles começaram a criticar o regime e aí eliminou-se como... elimina-se e eles foram eliminados de alguma forma. O Trotsky, inclusive. Então, mesmo no nosso dia atual, eu acho que a pior coisa que a gente pode fazer é, por exemplo, às vezes por uma questão de posto político a gente ter... perdeu a amizade ou perdeu alguma coisa. eu trabalhei com... eu fiz greves na Escola Técnica Federal e faculdades quando eu me... aconteceu algumas coisas com relação à esquerda brasileira que eu me afastei e eu sei que, assim, eu me sinto assim nesse caso, sabe, da crítica de você olhar e falar assim cara, tá errado, não adianta eu... eu concordo com o sentido mas eu não concordo com a forma. não vamos... não é por aí. Então, nessa hora que você faz isso, muitas vezes, até na vida, as pessoas hoje em dia elas estão menos tolerantes com a diferença e até porque a gente tem menos pontos de contato talvez com as pessoas. Então, às vezes, ó, o cara postou uma piada do Bolsonaro, corta, corta, e essa aqui eu acho que mostra o limite disso. quando uma pessoa não concorda com a outra, qual que é o limite? É a eliminação. Né? E foi num... E aí, claro, tinha poder por trás, mas no fundo, o que que é? São duas pessoas que se conheciam que se... que foram Stalin e Trotsky tinham algum grau de... íntimo deles e num momento um decidiu acabar com o outro. É... E... Bom, as bolhas sociais que a gente tanto fala, né? Que é tão comum a gente entender isso no Facebook, mas a gente entender isso como fenômeno antes, né? Que já existia. É mais complicado. Agora eu gostaria da participação de quem está assistindo. Vocês têm algumas perguntas sobre isso que a gente está falando? Vocês concordam, discordam do que a gente está falando? O que que vocês acham? Põe os seus pontos de vista e também me digam o que que vocês acharam da nova imagem que a gente está aqui. Está melhor a imagem com essa nova webcam aqui? Me digam o que vocês acham, gente. Feedbacks são sempre muito positivos e necessários. Estou vendo aqui. Né? Bom, vamos ver no Twitter, por ora ainda nada. Como eu disse, acabou de sair o episódio da semana, foi sobre Ana Karenina, saiu agora um pouquinho antes de começar a live. Está rolando uma promoção também, para quem não sabe, no Grupo Pandores. Todo mundo pode entrar no Grupo Pandores. Lá no Grupo Pandores, eu estou fazendo uma promoção em que eu vou sortear quatro aulas, né? Um mês de curso de coaching vocal. Tá? Para... Entra lá e tem as regras, tá? Tem que participar do Pandores, aí você precisa gravar um áudio dizendo por que que você quer. Na última semana de promoção, eu devo liberar o meu WhatsApp aí, para vocês mandarem também pelo WhatsApp o áudio. mas até então, vocês podem mandar já pelo e-mail caixadestories arroba b9.com.br, tá? Bom, Daniel está dando um olá para a gente aqui, um obrigado pelo nosso trabalho, a gente que agradece. A live aqui, o objetivo justamente é a gente conseguir realizar essa troca, né? E não ficar só no podcast, a gente falando e vocês escutando. É legal ter essa troca, esse contato, quem escutar participar também, a gente transformar isso num fórum, né? Democrático, onde ideias diferentes são apresentadas. Não sei se vale a pena a gente comentar algumas outras coisas em volta ali, dessa época. Eu até fiz, eu tive a paixão de checar quando foi o furacão Ivan, né? O Ivan foi de 2004. Então ele é relativamente recente, que ele está contando que foi exatamente quando ele perdeu a esposa. Eu juro que eu ainda vou descobrir se o Padura ficou viúvo nessa época. Tá certo. Tem alguma coisa que você acha interessante sobre o livro, a gente levantar aqui que a gente ainda não levantou? Olha, eu acho que assim, para mim, a questão principal é, eu gostaria de ver outros, de ler outros trabalhos do autor, para eu saber se essas escritas permanecem da forma como está. Porque eu gostei muito, eu achei muito fácil de ler e ele é uma leitura gostosa, você vai passando a leitura, você não sente. Poucas vezes ele tenta ser um pouco mais rebuscado, isso você até comentou no cast, né? Ele tenta... É interessante, porque assim, tem algumas frases que você for pegar, você fala, nossa, se o livro for inteiro assim, eu não vou conseguir ler. Porque ele tem uma certa erudição em algumas frases, mas de repente ele cai para o coloquial assim, de um momento para o outro e ele consegue fazer isso de um jeito muito natural, sabe? É interessante essa forma dele, né? É, exato. E não cansa, porque se você pega um, sei lá, grande sertão veredas, o grande sertão veredas, assim, você tem 100 páginas de tortura e depois você tem, são o quê? 400 páginas, mais ou menos, o livro? Você tem 100 páginas de tortura e 3 páginas de prazer, assim, gigante, de um ótimo deleite. Por que 100 páginas de tortura? Porque demora 100 páginas para você entender o que você está lendo. Para você entender não as palavras, mas a forma, mais a construção do linguajar, o vocabulário e tudo, de repente, em algum momento faz um clique e aquilo que você estava demorando, as páginas que você lia 3, 4 vezes para conseguir avançar, de repente, ela começa a ir numa velocidade e fica uma delícia o livro. Mas tem essa primeira página, sim. É, mas nesse sentido, quer dizer, não é criticando a qualidade do livro é sensacional, mas eu estou falando assim, essa dificuldade inicial muitas vezes afasta um leitor mais eventual. Então, nesse livro, eu gostei, fui olhando, eu gostei por conta do fator histórico dele e como, pelas resenhas que eu li, eles comentam que ele também trabalha com fatos históricos nos outros livros, o da morte do Hemingway, por exemplo, putz, eu fiquei, falei, caramba, o que mais tem, o que tem de surpresa aí nessa biblioteca dele? né, e, então, eu acho isso, acho que essas são as partes mais interessantes que eu falaria e, não sei, eu acho que assim, no final das contas, ele meio que reduz tudo, né, porque eu acho que assim, como ele está contando a vida de pessoas, ele está contando de uma, tentando fundamentais bem no, ele não está tratando, que nem você falou, ele trata o Trotsky como um homem, ele trata o Ramon Mercader como um homem, ele não tenta transformar ele em homens maiores do que a vida, em qualquer coisa do gênero, ele está mostrando os defeitos, as coisas boas e ruins de cada um deles, e como isso, no final da vida, não é que pouco importa, mas são histórias, elas vão acabar, sabe, às vezes, a pessoa, a insignificância que a gente tem perante os fatos, às vezes, porque o Ramon foi o algoz, mas no fundo, o fato, acabou, a vida dele foi só um instrumento no final das contas, ele foi usado como qualquer outro revolucionário na época foi usado, eu acho que isso, para mim, meio que ele vai citando, e mesmo as críticas do Trotsky, as frustrações que o Trotsky vai apresentando sobre as cartas que ele vai fazendo, as pessoas que ele tenta reunir, essas coisas, eu vejo muita humanidade nisso, eu acho que isso que me atrai mais, porque eu estou vendo seres humanos ali apanhando, batendo, e eu não vejo nem nada muito, eu vejo eles muito palpáveis, eu acho que eu conseguiria, sabe, eu conseguiria tomar um café com eles num dia. É interessante, assim, não apenas pela insegurança que mostra a humanidade deles, mas também pelos erros, por exemplo, o Trotsky, tem alguns momentos que o ego dele enche o saco, sabe, que você fala, pô, Trotsky, para de se achar o centro do universo que está demais, sabe, né, e ele fica magoadinho quando os amigos dele falam, ó, a situação está difícil, você não tem o apoio que você achou que estava, o seu nome está sendo usado de uma forma terrível, aqui a gente precisa pensar em outra estratégia, aí ele fala, vamos se lascar vocês, que vocês não acreditam, em vez de entender como uma crítica construtiva, vamos pensar em uma outra estratégia, né, você fala, pô, olha o seu ego, Trotsky, e é interessante isso, e com o Ramon também acaba tendo isso, e tal, e é isso, né, no fim de tudo, sobra só um homem, né, interessante essa reflexão. E pra mim, é que assim, eu tenho amigos desse jeito também, que são de esquerda, então, eu reconheci, eu falei, cara, sou, e até eu, assim, época mais novo também tinha um, a gente às vezes acredita tanto na ideologia que às vezes a gente acha que por a gente ter uma ideologia, a gente é superior a qualquer um, né, ah, porque eu, porque eu estou certo, porque, não, porque a minha é perfeita, né, seria a mesma coisa que eu tivesse uma religião e achasse que a minha religião é superior a de qualquer um, não, porque entre todas as milhares de religiões nesse mundo, a minha está correta, e a minha ideologia dentre todas as milhares de opções de ideologias que se tem nesse mundo também está correta, então, eu, 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 eu acho legal, eu achei legal esse ponto, eu achei que, é, quando eu falo que dá uma profundidade pro personagem, porque são os erros também, os erros, acho que nos mostram mais quem a gente é de verdade do que às vezes os acertos. É, é, não é, estou até o, o Merigo comentou no episódio que o marxismo é a maior religião ateia do mundo, não é? Sim, verdade, verdade, concordo com isso. Então, tá certo, bom, gente, acho que então a gente pode ir encerrando, agora, as lives vão passar a ser quinzenais, a gente vai falar de dois livros, tá, porque realmente acho que tava super, acaba ficando muito pesado uma live só por semana, acaba sendo muito obrigação pra vocês poderem participar sempre, né, então acho que vai ficar um pouco mais tranquilo a gente fazer duas lives, a gente vai ter mais assunto e talvez até mais gente participando. Então, a partir, semana que vem não tem live, na outra vai ter sobre Ana Karenina e o próximo livro que eu ainda nem sei qual vai ser, eu preciso decidir porque eu preciso lê-lo, né, então até amanhã eu decido. Se vocês tiverem dicas aí, podem mandar, tá certo? É isso. Olha, eu, então, eu só diria pras pessoas que tiverem background de esquerda que nem eu, não façam a loucura que eu tô fazendo, porque quando eu termino de ler, aí eu comecei, putz, eu quero reler algumas obras, e aí, se assim, se eu já tô com uma lista de livros enorme pra ler, a minha lista, bagunça ainda mais, porque, putz, eu tenho que reler essa aqui, eu tenho que reler essa outra, não façam isso. É, tá certo. Bom, tô pensando em deuses americanos, gente, com a série aí nova, retomar uma leitura que eu adoro, o que vocês acham? Pode ser um livro bom pra semana que vem? Não sei. E é um, é um livro totalmente diferente do Ana Karenina, né, ele dá uma, é, uma ficção que tá em voga, olha, muito boa escolha, não tem nem o que falar. Tá certo, gente. Bom, então é isso, gente, aquela coisa, né, curte o canal, compartilha, entra na página do Caixa de Histórias no Facebook, no grupo, no grupo Pandores, que tá rolando a promoção e lá a gente discute. E é isso, então, até a próxima. Tchau, pessoal, dá tchau, Rodrigo. Até, tchau, pessoal. Tchau, Tchau, Obrigado.